Bianca, uma vitória importante por 5x0 para começar o campeonato com o pé direito. Sim, a gente veio treinando a semana pensando nesse jogo. A gente sabia que o jogo seria difícil. Conhecia mais ou menos a equipe delas, mas a gente também sabe da nossa qualidade. Então, trabalhamos sério, conseguimos impor o nosso jogo, colocar o ritmo no jogo. E foi saindo os gols naturalmente. A importância de fazer mais um gol do que a artilheira das gurias coloradas nesse ano? Ah, sempre importante estar marcando, é a minha função. Também ajudei com o passe hoje. Mas o principal é sair com a vitória e vamos em busca desse título. Gabi, uma boa estreia das gurias coloradas, uma vitória de 5x0. Qual a tua avaliação sobre o jogo de hoje? Ah, era um jogo que a gente sabia que a gente precisava dos três pontos, né? Um campeonato curto, que não permite erros. Então, a gente entrou atrás dos três pontos aqui contra o Brasil de Farroupilho. A gente sabia que era uma equipe qualificada, querendo ou não, jogou uma Série A2 esse ano, né? Evoluiu. A gente sabia que a gente entrou para ganhar o jogo em busca da vitória e, graças a Deus, conquistamos ele. Tu sempre que joga de zagueira costuma fazer gols e hoje não foi diferente. A gente queria que tu falasse um pouquinho sobre esse gol. É, acho que eu, na verdade, a bola aérea, né? As bolas paradas, eu acho que assim, vou para a área, né? É uma das minhas características. E feliz por ter feito o gol, por ter ajudado a equipe. Jenny, uma vitória importante hoje, né? Uma vitória de 5x0. É um campeonato curto. Como é que tu avalia a partida? Bom, a gente sabia da dificuldade. A gente propôs o jogo, eu acho que a gente tornou o jogo fácil, né? Porque, como você mesmo falou, é uma competição muito curta, então a gente não pode vacilar. Então a gente já veio com esse pensamento, já veio com essa convicção. E a gente editou o ritmo de jogo, por isso que a gente tornou o jogo, teoricamente, mais fácil. E hoje tu conseguiu fazer dois gols. Conta um pouquinho dessa felicidade. É, feliz pela estreia, né? Pela vitória e principalmente pelo gol. Estreia com um gol no Brasileiro, agora estreia com um gol no Gauchão. Então, que seja um grande início para terminar com um grande final. A área, uma vitória importante hoje por 5x0. Tu conseguiu marcar o teu. É, fico feliz por estrear com o pé direito. E feliz também por ter feito o gol e ter ajudado a equipe nesse início de campeonato.